Bom dia, irmãos e irmãs, na paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao texto da Sagrada Família. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos este momento com a oração do dia. Deus, Eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos rezar hoje todos pelas nossas famílias e por todas as famílias do mundo inteiro. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos. Guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz, no amor e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, Filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos o vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. 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 No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós e por todos os casais e convertei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e por nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chamando neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhei a súplica que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reine a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma ótima quinta-feira para todos. Bom dia. Bom dia. Olá, povo de Deus, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da Catedral, aqui de Conceição da Araguaia, o nosso mês de novembro já está chegando. E esse ano, nós temos como o tempo do nosso festejo, Eis Aqui a Serva do Senhor. E eu quero convidar você a se preparar desde já para esse grande momento de fé, de estudo, de encontro, mas também de muita alegria. No dia 1º de novembro, domingo, às 7h30 da manhã, nós teremos a Santa Missa de Abertura, presidida pelo nosso Bispo Dom Dominique, aqui na Catedral e transmitida pelo canal do YouTube. E do dia 2 até o dia 12 de novembro, nós teremos a Novena nas Famílias, onde nós iremos estudar sobre o Rosário, de onde vem, por que vem, quem foi que pensou e por qual finalidade. Dia 13 de novembro, sexta-feira, nós nos encontraremos na Catedral, às 19h, para poder fazer a Missa de Encerramento da Novena nas Famílias. E com certeza, com muitas graças alcançadas. A partir do dia 16 de novembro, nós teremos uma Semana da Misericórdia. Todos os dias, nós teremos confissões na Catedral, nas comunidades, visita aos doentes que não podem vir até a Catedral, para que ninguém fique fora da misericórdia. E também preparar o coração e a vida para receber as graças que nós iremos ganhar nas súplicas da Nossa Senhora, no período da Novena, que vai acontecer do dia 29 de novembro até o dia 8 de dezembro. No dia 29 de novembro, nós teremos a Santa Missa às sete da manhã, não é sete e meia, às sete da manhã, Santa Missa, nove horas, uma outra Santa Missa, às 17 horas, também a Santa Missa e às 19, a Missa também na Catedral. E durante toda a semana do dia 29 até o dia 8 de dezembro, nós teremos duas Missas, às sete da manhã com novena e às 19 horas com novena. Toda a programação, você deve ficar atento para acompanhar e não perder nada daquilo que vai vir. A festa foi pensada para mim, a festa foi pensada para você. Repito que no dia 2 até o dia 12, a novena é feita em casa, na sua família. No nosso Livrinha que nós devemos adquirir e com este código do QR Code, você pode acessar diretamente o nosso canal. E o nosso cartaz, também você vai ter o código do QR Code, você pode acessar também direto e ir para o nosso canal. Do dia 2 ao dia 12, a nossa novena vai acontecer às 20 horas e 15 minutos aqui no nosso canal. Então, fiquemos por dentro e vamos celebrar juntos essa festa que Nossa Senhora nos propõe. Eis aqui a serva do Senhor. Nosso novembro nas famílias está chegando. Será no período de 2 a 14 de novembro. E sabemos que rezar em família nem sempre é fácil. Somos diferentes. Às vezes, um tem preguiça, o outro quer ver uma novela, um jogo. Aí na sua família isso também acontece? E nesse período de pandemia, que parece às vezes tudo muito mais difícil, não é mesmo? Pensando exatamente nesse momento, o Papa Francisco pediu oração pelas famílias. Pelas famílias trancadas em casa. Pelas crianças que não estão indo às escolas. Os pais que às vezes não conseguem sair. Se o Senhor nos ajude a descobrir novas formas de amor e convivência. Rezemos pelas famílias. Para que as relações das famílias, neste momento, floresçam sempre para o bem. Saiba, Filho de Maria, que nossa novena será diferente. Estamos com você. Tenha fé que é possível viver essa devoção do que você ama. Mesmo diante de tantas provações. Para realizar sua novena em casa, vamos lhe dar 5 dicas. Anote. Dica número 1. Prepare o seu oratório. Não precisa nada muito chique. Tenha em casa a imagem de Nossa Senhora, a Bíblia, o texto e uma flor. Coloque o lugar aconchegante. De preferência próximo à TV. Para assistir aí de casa conosco no nosso canal. Dica número 2. Chame a todos. No horário marcado, há vídeos que vai começar. Nosso ponto de encontro será sempre aqui no nosso canal. Às 20 horas e 15 minutos. Dica número 3. Explique a importância. Talvez ele não saiba a importância que é participar de uma novena. E as graças que serão almejadas. E as graças que serão almejadas. Explique a importância que é para você tê-lo participando da novena. Que você o ama e o quer sempre perto daquela que é mais próxima de Deus. Nossa Senhora. Dica número 4. Cole orações marianas pela casa. É um tipo de incentivo para ter se sinto amado e tocado por Nossa Senhora. Respire Nossa Senhora da Conceição. Dica número 5. Agradeça. Agradeça sim os seus familiares. Esse sim faz toda a diferença para a família. E faz com que esse ambiente deixe a novena ainda mais aconchegante. E faça ainda mais sentido. Um abraço. Fique com Deus e Nossa Senhora. Nossa Senhora do Céu Nossa Senhora e Mãe da Fé Nossa Senhora do Céu Ensina-nos a estar de perto Na virtude dos tempos Essa é a equipe de vendas da camiseta do festejo de Nossa Senhora da Conceição 2015. As vendas estarão disponíveis na Secretaria da Paróquia a partir do dia 10 de outubro. Vem! Vem! O mês de novembro já está chegando E com ele nosso coração começa a aquecer Pois em novembro já acontece a novena nas famílias. Com o tema Ezequiel, a serva do Senhor Preparemos nossas casas e nossos altares para este momento de graça. Ela estará ao nosso lado e ao lado de nossas famílias Derramando os bênçãos sobre mim e também sobre você. Meu coração já pulsa de alegria Prepare o seu também e vamos ver com intensidade este momento. E quando chegar dezembro já estaremos prontos para a grande festa. Viva Nossa Senhora da Conceição! Olá, eu sou o Kelly. Tudo bem com vocês? Eu sou muito grata a você, dizimista, que acredita que juntos somos igreja, somos mais fortes E mesmo nas dificuldades e mesmo nas dificuldades, caminhamos de mãos dadas. Eu faço parte da Pastoral do Dízimo. Faço isso de todo o coração, porque acredito que o seu sentimento é o mesmo que o meu. Que nós somos a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Faça você também a sua contribuição e essa experiência de amor. Acompanhe agora um breve testemunho. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a paz de Cristo e o amor de Maria para cada um de nós. Estou aqui para dar um breve testemunho sobre o que é ser dizimista. Penso que ser dizimista é você retribuir a Deus algo que Ele já te deu de graça. Se você tem saúde, se você tem uma família, se você tem um trabalho, você já está sim credenciado a ser dizimista. Imagino que nós precisamos sim ter os nossos bens materiais, porque precisamos deles para sobreviver. Mas a partir do momento que você entende que precisa somente das coisas do alto, aí sim você sente o desejo no seu coração de contribuir com essa grande evangelização. Sou muito feliz de ser dizimista, porque já tive essa sensibilidade. Hoje eu procuro sempre estar buscando as coisas do alto. E por isso eu fico feliz e fico muito honrado em ser dizimista. Muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até mais.